Olha a martela do Thor! Vum! Pá! Tum! 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 Waaaaaaaaaa! Aí eu me botou like no vídeo, puuurrr! Dá like no vídeo, vai virar homem, fute ferro! O que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu não sei. Fala galera, beleza? Então, oi! Eu tô aqui pra fazer um vídeo, mano, de Skyward. E por quê? Não sei, deu vontade, mano. Só deu vontade, não me enche o salto. Aqui ó, eu tô com a melhor fake, que é a Dinamante, mano. Eu tô com o Maurizio também, dá oi Maurizio. Oiii, 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 oiii. É o Maurizio que eu vai pegar as características, eu vou mostrar porque Dinamante é a melhor fake. Cê não gostou? Dá like, gostou? Dá like! Se inscreve no canal, se no nosso caso vai pegar fogo. Tchau! L! L! Mano. Que? Que fodido que você é. Eu acho. L. 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 Luiz, o que está atrás de você? Que? Que? Maurito. Eu já vou me preparar para derrubar no Void. Maurito, Maurito, Maurito. Oi. Fica vendo, fica vendo. Não, não dá mais. Maurito, 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 ele não me viu. Dá um tapa nele, só vai com um tapinha. Errou, errou! 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 Boa, segue, né? Que? Oi, Maurício, tudo bom? Pega. Obrigado. Ah! Que? Tinha um buraco. Tinha um buraco. Bom, galera, eu não falei nada de importante nesse vídeo, né? Só para deixar bem claro. O sentido era mostrar que eu estou com o melhor fake do universo. A minha fake é dinamante, mano. É por causa dessa fake que eu estou conseguindo fazer as mirabolantes ideias aqui na partida. Está vendo aquele per lá? Ih, rapaz. Você foi acusado de hacker. É melhor fazer isso daqui, então. Dinamante. Dinamante é a melhor fake, tá bom? Ai, caraca. Luiz, tem cara de te matar. Eu morri para o teta de elefante. Não, não, não. Eu não morri para o teta de elefante. Eu morri para o teta de elefante. Eu não sei o que foi esse vídeo, desculpa, mano. Eu não sei nem o que está acontecendo.